...pulgar no lado esquerdo chama Gerson, Gerson parou, rodopiou, bateu na meia agora com Everton Ribeiro, ele vai partir em direção a grande área, abre na direita, Wesley se projetou, dominou 18 para acabar, mais à frente agora entre 3, domina Everton Ribeiro, segura o jogo, voltou, Allan lá do direito, campo de ataque, pisou na bola de novo, levanta a cabeça, recua para o Léo Pereira, está aqui no campo de ataque do Flamengo pela esquerda, Léo Pereira abriu na ponta esquerda do Bruno Henrique, Bruno Henrique para cima do JP, cortou pelo meio, invadiu, clareou, vai bater, pé direito, bateu, golaço! Goooool! Goooool! Golaço! Bruno Henrique! Que felicidade! O Pabob e o Golaço de Bruno Henrique! Golaço de Golaço de Golaço! Coloca o Flamengo na frente outra vez Ele marcou um golaço no começo do segundo tempo O gol foi anulado por impedimento Agora, arrancou pra cima da marcação Passou da entrada da área de pé direito Meteu no ângulo esquerdo do goleiro Lucas Perri, golaço, golaço do Bruno Henrique Explode a torcida do Flamengo Solta a voz e faz a festa do Engenhão Campeonato Brasileiro 17 pra terminar Flamengo outra vez na frente Agora, Botafogo 1, Flamengo 2, golaço do Bruno Henrique Lucas Perri, essa aí passou Pega a bola, bota a bola, de novo pra rolar E aí E aí E aí E aí E aí